Nós já ouvimos aqui a presidente da companhia, a doutora Cátia, já ouvimos aqui o ex-presidente da Genesa, já ouvimos aqui o ex-presidente doutor Bruno, semana passada ouvimos aqui a ANP, dando os esclarecimentos da ANP e hoje, por solicitação do secretário, que estava previsto na semana retrasada, pediu o adiamento para hoje, hoje nós vamos ouvir aqui o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, doutor Lucas Tristão. Seja bem-vindo, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui na nossa sala de comissões. Considerações iniciais, deputado Jair Bittencourt. Um bom dia a todos, quero cumprimentar nosso presidente, nosso relator, os membros da comissão, saudar nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, Lucas Tristão, e a todos que nos acompanham nessa CPI, e dizer, secretário, que é um prazer recebê-lo na LERJ, nesta Casa, e sempre frisar da disposição de V. Exª participar, já tivemos algumas vezes junto da liderança do governo, em outras ocasiões nessa Casa, e tenho certeza que a contribuição de V. Exª será muito importante para alguns esclarecimentos que essa CPI necessita. Muito obrigado. Considerações iniciais, relator Rodrigo Bacelar. Sr. Presidente, apenas um bom dia a todos os servidores da Casa, os nobres parlamentares que compõem essa comissão, agradecer a presença do nosso secretário, Dr. Lucas Tristão, e que a gente possa ter aqui hoje maiores esclarecimentos para que a gente possa encaminhar para um desfecho final dessa CPI com resultado efetivo em prol da sociedade no Estado do Rio de Janeiro. Operador de Madureira, vamos lá. Considerações iniciais. Sr. Presidente, eu quero cumprimentá-lo, cumprimentar todos os companheiros, cumprimentar o secretário e juiz adjunto do governador do Estado do Rio de Janeiro, meu futuro presidente da República. E quero dizer que ele já começa fazendo gol, porque ele é o que faz a política nesse país, no dia a dia. Sua Excelência, o prefeito Max Lemos, tirou a barba para pegar o apoio do secretário Luca Tristão para a prefeita de Nova Iguaçu. Estava com barba atendendo o apelo... Diante de muita insistência com a Excelência, não é, imperador? Atendendo o apelo, só para pegar o apoio, em Nova Iguaçu, Sua Excelência, melhorou e colocou, está hoje com sorriso, igual o meu futuro presidente da República. Gol, parabéns. Está certo. Nada como começar o dia com as palavras experientes do nosso imperador de Madureira, Dionísio Lins. Com a palavra, deputado Rodrigo Amorim, para as considerações iniciais. Bom dia a todos, bom dia, Sr. Presidente. Campeão de votos. Muito obrigado. Aliás, eu vejo, eu ando muito por aí no final de semana, obviamente em Nova Iguaçu, mas vejo o Sua andando na cidade do Rio de Janeiro. Tem que andar, tem que andar. Cidade maltratada como essa merece que a gente tenha uma atenção especial. Saudar o ilustre secretário, o excelentíssimo secretário Lucas Tristão, e desde já agradecendo a forma amistosa e a boa vontade, a delicadeza de ter marcado, desmarcou, marcou para uma data na sequência, no sentido da gente principalmente tratar dessa questão tão relevante para o desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro, olhando daqui para frente. Tem sido um hábito nosso não ficar remoendo o passado, mas é uma comissão importante, ela começou de uma forma e começamos a perceber que o buraco era mais embaixo e temos muito a fazer, sobretudo no destino da questão do gás no Rio de Janeiro e o que será o futuro dessa concessão. Então, agradecer a sua presença e saudar a todos os presentes. Ok. Eu quero aqui saudar o doutor Vanderlei, foi deputado federal, está ali sentado conosco, lá de São Gonçalo, teve a oportunidade não só de ser servidor público, mas também de ser parlamentar. Seja bem-vindo aqui à nossa comissão. Vamos iniciar. Doutor Lucas, o senhor tem alguma exposição para fazer? Não, né? Não. Vai direto ao questionamento nosso. Eu vou, enquanto os deputados preparam os seus questionamentos, eu quero iniciar pelo fim. Iniciar pelo fim é ótimo, né? Existem algumas dúvidas, e eu quero já colocar de imediato, em relação à possível renovação do contrato de concessão da Natos, de antiga SEG-SEG-Rio. E o que essa casa quer, verdadeiramente, especialmente a nossa comissão, é a unanimidade, todos os membros, conhecer um pouco da articulação que está sendo feita para a renovação ou não dessa sotorga que vence só daqui a sete anos. Mas o regime de recuperação fiscal, ele dá a abertura para que possa ser feita essa renovação. Então, eu queria, assim, lhe perguntar se essa articulação está sendo feita. O secretário de Fazenda, que aqui esteve, no âmbito da CPI, que é a pura crise fiscal, nos disse que essa articulação estava sob a sua responsabilidade. Se a articulação iniciou, que impeta isso, se o governo do Estado tem, isso é uma coisa que nos interessa muito, saber se o governo do Estado tem um posicionamento, se ele é a favor da renovação, ou se ele é a favor, ou se não é a favor da renovação, para essa casa ter o entendimento do que está sendo feito com vistas a essa renovação. Esse é o meu primeiro questionamento. Fique à vontade. Assim, muito obrigado pelo convite a comparecer a essa CPI. Acredito que o debate entre o Executivo e o Legislativo é o componente nerval da democracia e que eu continuo à disposição desse Parlamento. Hoje, mais tarde, comparecerei também à CPI da crise fiscal. Acabei de vir do lançamento da frente parlamentar em prol da indústria naval aqui no Estado do Rio de Janeiro, presidida pelo cientista e deputado Valdeque Carneiro. Então, eu agradeço a todos os convites e vossas excelências podem contar comigo e com os demais secretários para qualquer esclarecimento e construção conjunta da retomada do nosso Estado e correção de eventuais erros que o passado tenha guardado. Quando assumimos, quando assumi a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, naturalmente veio a competência para a regulação do mercado de gás aqui no Estado do Rio de Janeiro. E aí, a partir daí, o primeiro obstáculo nos parecia que era a antecipação ou não da renovação, a antecipação da outorga ou não para a renovação do nosso contrato de distribuição de gás. Só que, por ordem do excelentismo, senhor governador Wilson Witzel, o despacho inaugural de abertura do novo marco regulatório do livre mercado de gás no Estado do Rio de Janeiro, na verdade, confundiu um pouco as pautas e nós estabelecemos um plano de trabalho, em que primeiro cuidaríamos do livre mercado de gás, o marco regulatório foi lançado há pouco mais de dois meses, porque, a partir dele, influenciaria, a sua conclusão influenciaria, como vai influenciar agora a finalização do processo da revisão tarifária, a revisão quinquenal tarifária do gás, que já está atrasada por dois anos, nós já pegamos esse processo atrasado. Porém, seria uma leviandade da nossa parte finalizar a discussão da revisão quinquenal tarifária sem antes estabelecer claramente as novas regras do mercado. Então, primeiro o livre mercado de gás, depois a revisão tarifária quinquenal e, só depois da finalização do processo de revisão quinquenal da tarifa, que está acontecendo nesse momento, é a prioridade da Genesa, nesse momento, a revisão quinquenal, é que nós vamos poder debater o real valor da outorga. E, a partir daí, a contratação, inclusive, de empresas de auditoria externa, uma das Big Four provavelmente será eleita ali num concurso público de licitação, promovido pela Genesa, para que cheguemos a um valor adequado da outorga a ser devida. Agora, um componente importante é a nossa articulação perante o governo federal para alterarmos as regras do regime de recuperação fiscal, que hoje são muito leoninas em face do estado do Rio de Janeiro. Assim como, ali, algumas benesses, na verdade, ele posterga a nossa dívida e é matematicamente impossível que nós o compramos a partir de 2023, quando será retomado o pagamento do serviço da dívida federal. Então, estamos discutindo. Por quê? Porque, se a dívida acumulada pelo estado do Rio de Janeiro com a União, ela não é culpa exclusivamente do nosso estado. Ela é culpa, sem julgamento subjetivo algum aqui, da minha parte, mas quem emprestou dinheiro está preso e quem tomou o empréstimo também está preso. É só um detalhe. Então, não pode a nossa sociedade, não pode essa geração pagar pelos erros dos governos anteriores sozinha. Há, no mínimo, aí uma culpa compartilhada do estado do Rio de Janeiro com a União Federal que tomou decisões desacertadas endividando o estado. O endividamento hoje chega a 120 bilhões de reais e é uma dívida que nós temos que renegociar a sua metodologia de pagamento. A imposição da renovação da outorga, e aí eu gostaria só de fazer um esclarecimento da Vossa Excelência, que diz que nos autoriza a antecipar. Não é uma autorização, é uma imposição. Caso nós não façamos, hoje no texto legal, como está, caso nós não antecipemos a outorga e promovamos e façamos a renovação da concessão em período adiantado, nós seremos excluídos do regime de recuperação fiscal. Então, hoje, perante o governo federal, há uma pauta nossa prioritária, que é a rediscussão do Pacto Federativo e, principalmente, do regime de recuperação fiscal. A relação entre estados e União é uma relação perene, ela não se desfalece com o passar do tempo. Então, temos que estabelecer um diálogo com o governo federal de maneira a viabilizar uma metodologia de pagamento conforme a nossa capacidade de pagamento, conforme a nossa geração de receitas. Ao invés de determinarmos um prazo fixo, que seja em cinco anos, dez anos, qualquer prazo fixo que for determinado vai ser pouco, vai ser inviável, porque nós vamos postergar, vamos continuar pagando os juros ano a ano, como tem sido feito nos últimos anos e até no corrente ano, também tem sido feito dessa maneira. Então, precisamos reajustar a metodologia de pagamento do regime de recuperação fiscal. Ao invés de estabelecermos um prazo certo perante a União Federal, estabelecermos um plano de pagamento que seja perene, assim como é a relação dos estados. Porque o que está aí, a União hoje, na rediscussão do plano do Mansueto, traz um novo endividamento para os estados. Não nos dão dinheiro, não nos ajudam financeiramente. Os nossos projetos de infraestrutura que aqui estão, temos que ficar, com o perdão da palavra, mendigando perante os ministros, principalmente da infraestrutura, e o relacionamento com os ministros tem sido extremamente saudável. Agora, o deputado Paulo Ramos, lá embaixo, agora, numa discussão sobre o Comperde, falou não, o pior não é aquele travestido de sim. Porque nós vamos aos ministérios, pedimos os investimentos de infraestrutura, o aeroporto do Galeão, enfim. Tem uma série de medidas que a gente precisa entabular com o governo federal sobre o regime de recuperação fiscal. Não é a minha pauta, mas no que toca a renovação, a antecipação da outorgue e a renovação do contrato de concessão, nós, primeiro, vamos priorizar a revisão com o penal da tarifa, o que deve ter um efeito de decréscimo na tarifa, nessa próxima revisão, principalmente por conta de outro item, que acredito que será a pauta hoje do debate aqui, que é o subinvestimento realizado pela concessionária nos últimos anos, e que, a partir do momento em que você estabelece as regras do livre mercado de gás, que vão pautar o relacionamento entre a iniciativa privada, o governo do Estado e a concessionária, você estabelece o valor da remuneração da concessionária a partir da revisão com o penal da tarifa, é que, cumpridos esses dois requisitos, é que são as pernas para que vão dizer como vamos caminhar em relação à antecipação da outorgue e renovação do contrato de concessão. Deixa eu só dar uma esclarecida e objetivada até para os nossos, quem está nos assistindo pela TV Alerj, nesse momento, dar uma organizada aqui nas ideias. Quer dizer, na verdade, em setembro, o governo do Estado terá que se posicionar em relação ao regime de recuperação fiscal. Pelo que eu entendi, deputado Dionísio Lins, o governo do Estado, em relação à renovação da outorga, vai se manifestar a favor, haja visto que hoje é uma obrigação, mas pelo encaminhamento que haverá do governo do Estado ao governo federal, algumas questões vão ser contestadas ou renegociadas, como queira. Mas, em relação à renovação da outorga do contrato de distribuição de gás, o Estado vai continuar se posicionando, não há, por parte do Estado, nenhuma negativa em antecipar. Olha, não há uma negativa em antecipar, o que nós queremos é que isso não seja uma obrigação do Estado, porque nós queremos fazer cair a obrigação, porque a partir do momento em que nós não somos obrigados, pelo regime de recuperação fiscal, a fazer a antecipação da outorga e automática renovação do contrato, nossa posição na mesa de negociação com a própria concessionária muda, porque hoje nós somos reféns do regime de recuperação fiscal em relação à antecipação da renovação da concessão. No momento em que nós não temos essa obrigação, e aí sim é uma faculdade, a gente consegue, de novo, recuperar a condição de uma faculdade do poder concedente, é que nós vamos ter uma negociação mais saudável. Mas o senhor não acha, o senhor não acha, no momento que o Rio de Janeiro precisa se recuperar, e o projeto, pelo que nós temos visto do atual governador, é que é todo um processo de recuperação do Estado do Rio de Janeiro. É o que nós temos visto, pelo menos, nas decisões do governador e até no que ele vem pregando para a opinião pública. O senhor não acha que perder, virar facultativo, em vez de obrigação, você cria uma possibilidade do Estado deixar de arrecadar um recurso agora na ordem aí de, eu não tenho nem ideia, mas que seja aí dos próprios 800 milhões que nós vamos falar dele, que não tem a ver com a sua gestão, o diretor do governador, eu tenho certeza disso, mas não é ruim o Estado podendo ter uma captação de recursos agora, de recurso novo, e virando facultativo, não perde essa possibilidade? Não é ruim? Só uma questão de opinião, aí sua opinião. Não, não perde, porque, na verdade, não é que, deixando de ser obrigação, nós não vamos fazer. Deixando de ser obrigação, nós vamos arrecadar mais. Esse é o nosso intento. Por quê? Se eu sou obrigado a antecipar, a concessionária vem para um tom na mesa de negociação. Os estudos técnicos, oportunidade de mercado, posicionamento de mercado, também são fatores considerados pelos estudos técnicos a serem realizados para determinar o valor da outorga. Eu não estou dizendo que nós não vamos antecipar a outorga, que nós não vamos renovar antecipadamente o contrato de concessão. O que eu estou dizendo é que nós, que se nós fizermos isso de maneira não daquela que está no regime de recuperação fiscal, mas de maneira, inclusive, com a cooperação do Parlamento, com a ajuda do Parlamento, será muito mais vantajoso e a outorga, fatalmente, terá um valor superior àquele que está sendo veiculado hoje. Olha, eu quero só opinião, e eu quero deixar aqui essa opinião para os meus pares, em relação a esse valor da outorga. Primeiro, porque não tem nota técnica, já vieram aqui, já estiveram aqui conosco os secretários da época do regime de recuperação, tanto desenvolvimento econômico, como teve aqui da Casa Civil, teve aqui o secretário de Fazenda, o ex-secretário de Fazenda, que atualmente é secretário de Fazenda de Minas Gerais, tiveram os três aqui no regime de recuperação, na CPI da crise fiscal, e, aliás, fui eu que questionei, de forma bem incisiva, de onde veio o valor de 800 milhões para a renovação dessa outorga. Já naquela época, secretário, eu tinha colocado o seguinte, primeiro, eu acho que a antecipação era importante para o Estado, já que o Estado está em plena recuperação. Dois. E quem é que disse que também nós vamos ficar refém da NATURG, haja visto que o mercado pode ser aberto também, e você pode ter a possibilidade de, numa conta, até fazer uma nova licitação. Aí você tem a outra variante, que ela é se tornar, ela retornar para o Estado também, não é uma variante, ela existe, ela está aí, mas é que o serviço é do Estado, pertence à concessão, pertence ao Estado. Não estou dizendo que seja isso, não. Até porque eu acho que, em relação à NATURG, se a Genersa, se a sua secretaria, se o governo do Estado, se essa casa fizer o papel dela, ela vai ter que se ajustar ao serviço de qualidade para a população, e a boa notícia de que podemos ter, daqui a pouco, um custo de um gás menor para a população. Só que eu estou só colocando para ilustrar essa sua vinda aqui, que esse é um assunto de interesse da população, especialmente das pessoas mais simples, que querem que um dia a tarifa diminua e que o serviço seja menor. Então, por isso que eu levantei essa tese, de que se deixar de ser obrigação, pode ser um risco. Eu espero que não seja, porque eu defendo que tenha que ser antecipada qualquer decisão, com essa companhia que está ou com outra. Eu acho que um Estado que está em recuperação, vou colocar 800 milhões, 900 milhões, um bilhão para dentro do caixa, é importante, não é, deputado Rodrigo Bacelar? Então, esse é um ponto de vista. Eu acho que, só complementando, são 800 milhões o valor da SEG, e mais 300 e poucos milhões da SEG Rio. Então, o total daria um bilhão e cento e poucos milhões. É, que foi, na verdade, essa nota técnica saiu da gestão anterior. Isso, exato. Da gestão anterior. Essas são as referências. É, que foi para dentro do regime de recuperação fiscal e, na verdade, a gente não... Então, a pergunta objetiva em relação a esse valor, a Genesa contratará... Uma auditoria independente para... Para fixar o valor. Exato. Ok. Como é que é a relação hoje do governo do Estado ou da sua secretaria com a nota hoje? É boa? Boa. Extremamente saudável. Todos os pedidos de informações que a gente faz, inclusive por e-mails, eles nos respondem prontamente. Não tem nenhum... Não precisa essa relação, não. Ok. Na verdade, assim, o que há é divergência de opiniões, assim como é entre a vossa Excelência e os seus pares, assim como é comigo e os meus pares lá, o secretário da Fazenda, por exemplo, ele é naturalmente, ele tem a vocação natural de ser opositor ao secretário de desenvolvimento econômico. E aí, existem algumas divergências de opiniões, mas a gente, num amplo diálogo, a gente está construindo as melhores soluções. O livre mercado de gás, por exemplo, foi uma decisão no processo regulatório da Genesa que foi embargado pela SEG-SEG-Rio, pela NATUS. Isso não torna a nossa relação pior, na verdade, pelo contrário, torna melhor, porque agora eles vêm para o âmbito do debate participar da construção dessa nova regulação, dessa nova legislação. É, a minha visão é a seguinte, eu não posso aqui cometer a aliviandade de tratar de valores de uma companhia do tamanho da SEG-SEG-Rio, eu não sou um técnico da área, eu acho que só que nós precisamos é de transparência para depois ter que prestar conta à sociedade e saber efetivamente de onde surgiu, seja, 800 milhões, 1 bilhão, 600, 700, essa é uma responsabilidade nossa, porque vai ser cobrado depois, e aí não é cobrado diretamente do secretário de Estado, muito menos da Genesa, é cobrado do deputado, porque é ele que está na ponta, ou do político que está na ponta todos os dias, entender qual é o valor dessa renovação. Só colocando de forma clara o objetivo, um dos objetivos dessa CPI. Deixa eu lhe fazer mais uma pergunta, a gente vai retornar a falar, até para eu abrir aqui para os novos deputados. Nós temos hoje no Brasil, Sergipe, Alagoas, Bahia, Goiás, Maranhão, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Pernambuco, a distribuição do cais é estadualizada. Qual é a sua opinião a respeito da estadualização, ou pelo menos, tornar pública o controle da distribuição de gás? O que o senhor pensa a respeito? Eu acredito que a distribuição de gás é um monopólio natural, eu não acredito que, porque se já é tão custoso a construção de infraestrutura de gasodutos, se houver mais de um ente, seja da iniciativa privada ou da pública, construindo dois dutos que levem ao mesmo lugar, na verdade, isso é uma oneracidade excessiva que se impõe. Então, acredito que o monopólio da distribuição de gás é algo natural do Estado. Mas eu acredito, sim, que o modelo de concessão é o melhor. O que aconteceu nos últimos anos em relação ao contrato do Estado do Rio de Janeiro, e que nenhum desses outros estados, hoje, sim, depois que o Estado do Rio de Janeiro assumiu o vanguardismo nessa nova regulação do gás, hoje esses estados nos procuram para saber como que a gente fez aqui, porque eles querem fazer lá também. Agora, o melhor modelo é de concessão. O que acontece é o seguinte, o livre mercado de gás já existe no Brasil desde 1997, só que as circunstâncias, de fato, geraram um monopólio pragmático da Petrobras em relação à comercialização das moléculas de gás. Então, o que hoje a gente luta, através de uma política pública, e nesse ponto estamos alinhadíssimos com o presidente da Petrobras, o presidente da Transperto, da BR Distribuidora, da ANP, com o ministro de Minas e Energia e com o ministro de Economia, é justamente criar um ambiente negocial, um ambiente produtivo favorável à implementação de fato do livre mercado de gás, que já está implementado na teoria por meio de lei específica, desde 1997. Então, hoje, o modelo é que a Naturg, ela tem que adquirir a molécula de gás da Petrobras e repassa essa molécula para o consumidor, no preço que ela compra. E se tiver uma molécula de gás mais barata dos concorrentes da Petrobras, ela não poderia comprar. Hoje, o governo federal já quebrou esse monopólio da comercialização e nós, antes da quebra da comercialização pela União, nós já havíamos feito o nosso procedimento aqui. Por quê? Hoje, os autoprodutores, autoimportadores e consumidores livres, eles podem sim construir os próprios gasodutos, podem adquirir um sistema de entrada e saída, que já está em vias de regulação pela própria ANP, no sentido de que as produtoras de gás, elas vão injetar na rede o gás delas. Só que a rede não é delas, a rede é do Estado. A rede de infraestrutura de gasodutos é do Estado. Então, ela injeta no gás aqui e quem vai lá na ponta consumir, paga diretamente a ela. Sendo que a distribuidora compete a cobrança pelo transporte do gás, via gasoduto ou via caminhão ou qualquer que seja. Então, na verdade, o monopólio, ele é da distribuição. Ele não pode ser da revenda da molécula de gás. Na verdade, o que deve caber à distribuidora é justamente a cobrança pelo transporte da molécula de gás. Então, nesse modelo, que eu entendo que o modelo de concessão é o melhor, mas desde que ajustadas as regras de mercado que permitam o sistema de entrada e saída, que hoje no mundo é a referência, nos mercados mais desenvolvidos, como, por exemplo, da França, da Espanha, de Portugal, onde você tem ali cinco, seis prestadores de serviço e os cidadãos são convocados uma vez ao ano a declararem de qual distribuidora de gás eles querem comprar o gás, de qual fornecedora de gás eles querem comprar o gás. Porém, a distribuidora é remunerada pelo transporte. Uma palavra ao deputado Jair Bittencourt. Senhor presidente, eu acho que essa contribuição, acho não, tenho certeza, que essa contribuição que o secretário traz a essa CPI, até não sendo tão diretamente do tema da CPI, é mais um debate que a CPI, secretário, abriu em paralelo, vem corroborar com o meu posicionamento pessoal. Eu tenho debatido aqui, assistido aos, acho que assisti a todos, se não me engano sou a um que não, todas as exposições aqui. E, brevemente, eu tenho certeza que cada deputado aqui, cada pessoa que participou desse segmento de apresentações, a gente acabou tendo o mesmo sentimento que, vossa excelência, que é um sentimento que, primeiro, que a sociedade brasileira é desinformada ao máximo sobre como realmente acontece o mercado de gás. Segundo, é que a gente paga por estruturas de comercialização, de exploração e de qualquer outra atividade do segmento de gás, muito mais caro do que o mercado, muito mais caro do que seria necessário. Puro e simplesmente, por se manter, presidente, uma estrutura confortável nos modelos que já existem. E sempre com o discurso que é um orgulho para o Brasil, que é um orgulho para o Brasil a Petrobras, que é um orgulho para o Brasil, para o brasileiro. Só que esse orgulho só dá prejuízo e encarece a vida do consumidor, traz burocracia para o empresário, impede o desenvolvimento, impede que as coisas aconteçam mais rápido. É só isso que a gente assiste aqui nessa CPI. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que prestou atenção no esclarecimento de vossa excelência não pode ser contrário a isso. Primeiro que a rede de distribuição, o controle dela, tem que ser realmente do Estado, mesmo que por concessão. Segundo que o empresário ou um grande consumidor ou um grande importador de gás tem que ter o direito de construir uma rede, se ele assim o quiser, para abastecer o seu negócio. Diga-se de passagem que muitas vezes não consegue esse abastecimento pelas vias de hoje. Isso hoje é impedido. E o ponto pior, que é onde eu quero terminar, eu acabo vendo que a Petrobras e todo o governo brasileiro e todo depois as estruturas dos governos do Estado, elas parecem, deputada Mourinho, que se juntam para criar essas dificuldades por nada. Então, como que tem cabimento, como vossa excelência está colocando aqui, que a Petrobras, que vende caro, a Petrobras tem uma exclusividade na venda dessas moléculas, não consegue atender. Nós tratamos aqui também do pagamento do transporte do gás, que é por tarifa postal, e aí prejudica enormemente várias regiões do Estado do Rio de Janeiro. E não traz benefício nenhum para o Estado, que é o concedente de parte desse trabalho, e muito menos para a população. Então, eu quero mais uma vez reafirmar meu posicionamento. Tenho certeza, e quero parabenizar também ao governo federal e ao governo do Estado por estarem juntos nessa batalha, porque a verdade é que ninguém diz, isso aí é um cartel, pior dos cartéis, que é o cartel de um só, do monopólio, de uma empresa que a gente assistiu aqui falar, presidente, que compra a Petrobras, ela compra essas moléculas por um preço irrisório, que a pessoa só pode vender para ela, ou ela explora, e depois a grande parte disso ela queima ou perde, porque ela não pode, não tem mecanismos de distribuir, e o pior, depois o que ela vende, vende num preço altíssimo para cobrir esse prejuízo da sua ineficiência, da incompetência dos governos, pelo protecionismo que o Brasil faz com alguns segmentos, e aí quer exigir do empresário brasileiro eficiência, preço competitivo, com tudo isso que a gente vê. Então, eu quero só parabenizar pela explanação, e tenho certeza, presidente, que a intenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é baixar o preço, dar acesso ao gás a quem puder, nós estamos vivendo um novo governo e terminando já também, eu só queria deixar um questionamento que foi colocado, queria se o V. Silêncio pudesse confirmar ou não. Na apresentação da Genesa aqui, o presidente colocou, até com um certo constrangimento, depois ele concordou, que o plano de investimento e o plano de desenvolvimento, enfim, toda a estratégia para a distribuição do gás no Estado do Rio é feita pela concessionária, depois submetida à Secretaria ou à Genesa ou a quem quer que tenha competência, e aí olha-se e discute para falar. E eu discordei, porque eu acho que quem tem que dar essa diretriz de onde vai ser investido, qual é a necessidade, o estudo tem que ser feito pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e pelos órgãos competentes do Estado. Até por uma questão lógica, porque mesmo que ele queira vender e queira desenvolver, a concessionária vai sempre fazer uma opção para o que lhe é mais conveniente, e nem sempre essa conveniência é a do consumidor. Se realmente isso procede, e se é assim, se há alguma possibilidade de uma nova composição, que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tenha um controle maior sobre esse planejamento. Obrigado pela declaração, deputado Jair Bittencourt. De fato, o planejamento estratégico da distribuição de gás no Estado do Rio de Janeiro fica a cargo da concessionária, mas tem que ser aprovado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, o que nós temos trabalhado hoje junto à concessionária é dar construção a quatro mãos, porque quando chegar para ser aprovado, a gente pode até determinar um ajuste ou outro ali. Agora, na verdade, temos chamado a concessionária, e fatalmente, se a concessionária não estivesse aberta ao diálogo, não estivesse nos entregando as informações que nós estamos solicitando, certamente o plano ia chegar para ser aprovado, e, na verdade, a gente não ia aprovar o plano, ia mostrar para eles o plano que a gente construiu na Secretaria. Só que o caminho mais curto entre esses dois pontos, entre a construção e a aprovação do plano, é, na verdade, que a Secretaria de Estado Desenvolvimento Econômico participe ativamente, como tem participado, da construção do plano pelo concessionário. E, fatalmente, se a posteriori, a concessionária enviar para lá, para a Secretaria, para o Estado, um plano de investimentos que não se coadune com os nossos propósitos, nós vamos aprovar esse plano. Só, secretário, para dar um exemplo prático, a gente sabe que há um controle da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para que haja investimento, realmente, em áreas que a concessionária vai ter lucro, vai ganhar e precisa, onde tem grande concentração de indústrias, grande consumo de qualquer produto que ela venda. Mas, em conjunto, por se tratar de uma concessão e de uma atribuição do governo, vem junto alguma área de desenvolvimento que precisa melhorar o seu desenvolvimento, que não é tão lucrativa. E aí eu cito a minha região, que é o Noroeste Fluminense, e parte do Norte Fluminense. No Norte Fluminense, nós temos uma área muito próspera de Macaé e Campos, e temos uma área muito sofrida de São Francisco da Bapuana, por exemplo. E o Noroeste todo, se for fazer uma análise técnica, o gás, por questões econômicas, lá não chegaria. E esse investimento já esteve no planejamento, ele foi aplicado, teria que ter chegado em 2009, por um planejamento anterior, e toda vez que há revisão, Vossa Excelência pode reparar isso num estudo mais profundo, num período mais longo, sobre o investimento, deputado Dionísio, sempre que há, essas regiões são cortadas, sempre no argumento que vai encarecer o preço do gás e tal, e tal. Então, se realmente não houver uma ação mais contundente, essas regiões não vão conseguir chegar com o gás como precisa. Certamente. Quando eu estive na OTC Houston, ali a gente acompanhou, estudamos a rede de gasodutos dos Estados Unidos, ali descobrimos que nos Estados Unidos há cerca de 4 milhões e meio de milhas de gasodutos instalados. No Brasil inteiro são 14 mil apenas, quilômetros. No Brasil são 14 mil quilômetros, e lá nos Estados Unidos são quase 5 milhões de milhas de gasodutos instalados. O problema da distribuição do gás hoje, o grande desafio é justamente o equilíbrio do retorno do investimento e o atendimento social do gás. O maior problema é o seguinte, nos Estados Unidos faz muito frio também, assim como faz muito calor, faz muito frio. E o maior consumo de gás residencial, ele é para o aquecimento ambiental. Não é para aquecer a água do chuveiro, nem para o gás de cozinha, para a preparação de alimentos. O maior consumo do gás, caso o Rio de Janeiro tivesse um inverno tão rigoroso quanto regiões dos Estados Unidos, da Europa, certamente que já teríamos maiores investimentos de gasodutos residenciais. Então, claro, isso tem que ser construído, toda a medida do Executivo tem que ser construída em conjunto com o Parlamento, sem soma de dúvidas. Fica aqui o meu compromisso de apoiar a instalação de rede de gasodutos, ou de um plano de, pelo menos, distribuição do nosso gasoduto móvel, que são os caminhões, por meio de GLP, outras formas de gás comprimido, para atender todas as regiões do Estado do Rio de Janeiro. Agora, precisamos, sim, influenciar, nossa meta é incentivar a instalação de gasodutos que favoreçam o desenvolvimento industrial e o desenvolvimento de novas térmicas no Estado do Rio de Janeiro. Por quê? O consumo residencial no Estado do Rio de Janeiro é baixo. Lá no Noroeste, então, que é quente para caramba, lá é menor ainda para aquecer os ambientes. Então, assim, o gás residencial tem um alto custo. É difícil você lucrar no Brasil com o gás residencial, mas ele tem que ser feito. Tem que ser feito, tem uma pauta também nossa. A instalação de gasodutos que abasteçam as residências também é nossa pauta também. E precisamos incentivar. Agora, certamente que a instalação de gasodutos que favoreçam a indústria e a instalação de novas térmicas é a prioridade do Estado. Uma palavra para o deputado Rodrigo Bacelar. Só mais um esclarecimento. Com vontade, com vontade. Agora, o interessante é o seguinte. A nova regulação do gás, no período de dois anos, ela pode reduzir o preço da molécula em até dois terços. Hoje, no Estado do Rio de Janeiro, existem indústrias da cerâmica, do papel, que se desconectaram da rede devido ao alto custo do gás. Então, fatalmente, reduzindo o preço da molécula com a instalação de um mercado livre de gás efetivo no nosso Estado, através do sistema de entradas e saídas, ocorrerá a redução em até dois terços do preço da molécula de gás. E, a partir daí, novas indústrias terão vontade e o incentivo necessário de se reconectar à rede. Se reconectando à rede, principalmente as indústrias da região do Noroeste e Fluminense, também vai haver um interesse de maior investimento, porque o investimento vai se rentabilizar. Sr. Secretário, antes de mais nada, eu queria agradecer a explanação de V. Exª, bem elucidativa. Eu tinha feito aqui cinco indagações, das quais quatro já estão esclarecidas por sua explanação. que era a questão da auditoria, da questão contratual, a segunda, sobre as revisões tarifárias, a terceira, sobre estimular a competitividade ao mercado do consumidor livre. Agora, me pairou aqui numa quarta indagação, Sr. Presidente, e, na verdade, é mais para dar ciência, V. Exª, até, do que uma pergunta, simplesmente. Mas gostaria de saber de que forma o governo vai atuar, porque a presidente da Natos, aqui, quando indagada, sobre a questão do investimento, de expansão de rede, da melhoria para o consumidor de menor porte, nos falou que a angeneça, com ordem do governo, foi esse o termo que ela usou, Sr. Secretário, e a gente perguntou ao governo e ela falou ao governo. manteve essa palavra, propriamente dita, que ela foi autorizada em quase 50% para ser preciso, nos números, 43,82%, que ela foi autorizada pela agência a reduzir essa questão dos investimentos de expansão, dentre outros. Daí, quando aqui convidado o Sr. Bismarck, então presidente da Angeneça, estava no seu último dia como presidente, ele diz que não estava sendo cumprido, em sua plenitude, nem esse percentual de 43,82% de investimento de expansão. O que, de certa forma, o senhor, assim como o seu amigo aqui, advogado de carreira, corrobora com a tese de que a Natos está sendo inadimplente com o contrato de concessão para com o Estado. Então, eu queria saber de que forma, V. Exª, na qualidade de secretário responsável pela essa questão da renovação do contrato, e tendo em vista também que o senhor já colocou aí que está auditando, está esperando as questões serão enviadas para o senhor, tanto pela Natos quanto pela Genessa, vai poder estar atuando aí com lupa, né? Porque essa é a vontade aqui do Parlamento. Repito, também em função dessa inadimplência, e terceiro, porque ficou muito vaga essa questão quando ela disse governo. Prefiro acreditar que essa autorização tenha sido do governo passado, e acredito que sim, né? Para que esse investimento não ocorresse. Mas, enfim, eu concluo, então, que essa é a única dúvida que me restou aqui das indagações pertinentes que eu farei, V. Exª, de que forma o senhor, em nome do Governo do Estado, estaria atuando aí para a gente poder estar sanando esse problema aqui, que eu considero ser de grande validade, de grande importância para essa renovação do contrato. Pela ordem, Sr. Presidente. Eu gostaria só de completar a pergunta do deputado Rodrigo Bacelar, que também tinha feito algumas anotações, mas que já foram elucidadas pelo excelentíssimo secretário. Então, muito oportuna a pergunta do deputado Rodrigo Bacelar. Eu gostaria apenas de fazer só um complemento, já para antecipar e a gente poupar tempo. Na realidade, é justamente, tem relação com a renovação automática, com uma eventual nova licitação. Acho que um dos papéis que foi plenamente desempenhado por essa CPI foi elucidar muitos deputados experientes aqui na casa, que já trabalham o tema, e outros, como eu, que tinham um interesse, já vinham buscando esse tema há algum tempo, mesmo antes do mandato, estão familiarizados e ambientados com a temática. No entanto, as nossas audiências são sempre transmitidas pela TV Alerj, e o nosso maior intuito é esclarecer, sobretudo, a população do Rio de Janeiro, leiga do assunto. Então, só para completar a pergunta do deputado Bacelar, primeiro, é de forma pedagógica, já que a forma pela qual o secretário está expondo é uma forma bem didática, eu diria, só para completar e que possa elucidar, talvez não para nós, deputados, mas, sobretudo, para a população, qual o efetivo papel da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, qual o papel da agência, qual a relação da agência com se há subordinação, qual a relação da agência com o Poder Executivo, e, sobretudo, nessa questão admitida pela própria empresa aqui, primeiro, as multas impostas pela agência sem o efetivo pagamento, depois, a falta de regularidade fiscal, o terceiro termo aditivo não cumprido, e o plano de investimento com o Inquenal também não respeitado, milhares de clientes ou potencial clientes desconectados da rede. Então, uma série de fatores que levam, e, ao meu ver, seriam relevantes para essa tomada de decisão quanto uma renovação automática, uma nova licitação. E isso tem a ver, obviamente, com essa explicação de como funciona esse processo, qual o papel da agência, qual o papel do governo do Estado, sobretudo, na imposição dos investimentos necessários. Obrigado, Sr. Presidente. Acolhido? Acolhido. Tinha metade. Exatamente. E está, assim, está, de fato, o deputado Rodrigo Amorim tudo muito conectado. Agradeço a pergunta do deputado Rodrigo Bacelar. A Genessa é uma agência reguladora, ela define as regras do jogo. Bom, o Estado do Rio de Janeiro, como poder concedente, o poder executivo, como poder concedente, ele determina justamente o que o deputado Jair Bittencourt perguntou anteriormente, o plano de investimentos, o que nós desejamos, a política pública. Qual é a política pública a ser fomentada dentro da rede de infraestrutura de distribuição do gás no âmbito do Estado do Rio de Janeiro? Como nós somos donos da empresa, porque a SEG-SEG-Rio, ela é do Estado, e daqui a sete anos ela retorna para o Estado. Então, está ali sob o regime de concessão. Então, nós precisamos influenciar positiva e continuamente sobre a política pública de investimentos a serem realizados. Uma vez definida a política pública de investimentos, a Agenersa é que vai definir as regras de remuneração. Ela vai definir as regras de como esse investimento, em qual arcabouço legal e infralegal a ser respeitado, esses investimentos ocorrerão. E também, atribuir ali as penalidades, o contrato é todo realizado a seis mãos, na verdade a quatro mãos, o Estado e a Agenersa, o Poder Executivo e a Agenersa, eles determinam as regras, lançam o edital e ali estão as regras contratuais. Só que o momento da regulação, de revisão tarifária, a margem de remuneração da concessionária, isso tudo é definido pela Agenersa. A Agenersa não é um órgão subordinado, é um órgão vinculado. Agora, como qualquer órgão do Executivo, é necessário um amplo diálogo e, é claro, guardado a independência da Agenersa, que é necessária justamente para que... Porque se a Agenersa for uma agência fraca, nada disso que nós estamos fazendo aqui vai adiantar. Adianta, claro. Mas precisamos fortalecer a nossa agência reguladora com toda a independência que lhe é devida e, em nenhum dos diálogos, quebramos o sigilo e a confidencialidade que os processos regulatórios ali prezam. Existem algumas questões que eu tomo ciência no mesmo momento em que vossas excelências, porque guardado o sigilo legal que lhe é devido. E toda a questão, inclusive sobre o subinvestimento, na verdade, se resumirá na resolução da revisão quinquenal da tarifa e o principal objeto de debate na revisão quinquenal da tarifa é o terceiro tema aditivo. O que aconteceu no terceiro tema aditivo foi um subinvestimento. Por quê? Quando é calculada a tarifa do gás a ser cobrada da sociedade, são colocados ali diversos componentes. Claro, uma composição de tarifa tem muitos componentes. Dentro desses componentes há o investimento que vai ser realizado. E, se você investe menos, você tem que cobrar menos. Só que, na verdade, a tarifa é determinada previamente à realização dos investimentos. Então, o momento de debate é esse agora, da revisão quinquenal da tarifa. Não fez os investimentos com os quais se comprometeu? Vamos reduzir a tarifa de maneira mais rápida agora, porque houve um novo subinvestimento. O maior empecilho, no entanto, é que esse terceiro tema aditivo, os subinvestimentos realizados já foram considerados, só que, ao invés de reduzir o valor da tarifa, esse terceiro tema aditivo foi assinado no momento da maior crise, no auge da crise fiscal do Estado, e, ao invés de reduzir a tarifa, o Estado pegou o dinheiro. A SEG pagou o dinheiro, pagou algumas centenas de milhões de reais ao Estado do Rio de Janeiro para que o Estado do Rio de Janeiro pudesse pagar os salários dos seus servidores. E aí, a gente está nesse impasse. Ou a SEG pagou mal e vai pagar duas vezes por isso, pagou uma vez ao Estado para remunerar os seus servidores e agora vai ter a redução da tarifa e depois vamos equalizar essa questão porque o Estado também não pode se locupletar desse dinheiro. Não pode o Estado enriquecer-se indevidamente por conta dessa estratégia do terceiro tema aditivo. Então, precisamos equalizar. O Estado não pode se locupletar, mas a sociedade também não pode ter uma tarifa onerada pela necessidade do Estado de pagar seus servidores e pelos subinvestimentos repraticados. Então, é isso que está em debate agora no processo de revisão com o canal da tarifa. A convalidação ou não do terceiro tema aditivo e a equalização dos subinvestimentos e da nova regulação do mercado livre de gás na composição da tarifa. Acho que é isso. Satisffeito. A palavra ao deputado Dionísio Lins. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhor secretário, eu venho expor e depois indagá-lo. Hoje, pelo que eu observo na sua apresentação, é que nós precisamos realmente agilizar um ajuste do poder concedente que é o executivo com a empresa segue-segue-reiro. Quando o Estado privatizou esse segmento, foi porque não tinha musculatura para atender as demandas do consumidor e não tinha como fazer investimento. A empresa tem deixado a desejar. Mas a empresa alega e alegou em algumas vezes através do conselheiro Bruno, através da presidente, que não investe por que está efetivamente impedida por conta da agência reguladora. Aqui foi no gilto. Bem, eu indago ao nobre secretário o seguinte, por que não pular essa página da burocracia e, vossa excelência que conhece bem, efetuar um ajuste de conduta para que possamos nós, consumidores, poder executivo e concessionária, fazer isto com a rapidez e dar resposta à população do Rio de Janeiro. É a indagação que eu tenho a fazer. Para fazer o termo de ajuste de conduta, precisamos determinar o preço da tarifa e o estudo técnico sobre o valor do patrimônio hoje da SEG-SEG-Rio. Fatalmente, são esclarecimentos, o termo de ajustamento de conduta pode ser uma solução, mas, para isso, a gente precisa determinar a qualidade a convalidação ou não, principalmente do terceiro termo aditivo. Porque, se o valor que a SEG-SEG-Rio devolveu ao Estado é a contrapartida, é uma contrapartida válida e suficiente à reparação dos subinvestimentos, a gente vai ter que negociar a redução da tarifa de maneira amigável. Na verdade, é porque essa revisão com o penal tarifário é atividade administrativa vinculada. Não há poder de barganha, não há poder de negociação nisso. Na verdade, nós somos obrigados a revisar a tarifa e, se houve subinvestimento, se o terceiro termo aditivo não for convalidado, precisamos reduzi-la. Isso é uma atividade, a lei me impõe isso. E o termo de ajustamento de conduta, que seria, e aí, o Estado assinando a partir do seu interesse secundário, não seria em defesa do interesse público, isso comprometeria a própria atividade administrativa a qual eu fui incumbido. Então, assim, estamos à disposição para acelerar esse processo, mas acreditamos que nos próximos dois meses já deve ocorrer o saneamento desse processo de revisão quinquenal da tarifa e a partir daí a construção de uma nova modelagem para esse contrato. Vereia secretário, presidente, pela honra e por gentileza, eu ouvi o senhor atentamente e o senhor, vossa excelência, aí comunicou-nos e a todos aqueles que estão nos assistindo ao vivo, queria e já está pronto a objetivar atender as demandas, como relatou o meu vice-presidente Jair Betancur, deputado Bacelar, que é o constrangimento que vem tendo o consumidor. Vossa excelência citou, nem que seja através de distribuição de caminhões. É tudo isso que a empresa quer. O jogo de ganha-ganha da empresa, quando fez e atendeu as cláusulas contratuais, foi de efetivamente bancar a expansão e não tentar a química para diminuir o investimento dela. Eu acho que o novo secretário está com toda razão, mas volto a insistir que, chamando os trabalhos à ordem e o nosso presidente e a nossa CPI, objetivando o que nós temos ainda que ouvir, levar para o senhor a materialidade para que vossa excelência como secretário da pasta proceda o meio institucional de tentar abreviar a burocracia para que possamos consumidor, concessionária, executivo, sair com uma definição. O que não podemos é receber aqui representante da multinacional e citar na CPI que não faz investimentos porque a agência reguladora os proibiu. o que não é verdade dentro da realidade. Então, eu volto a fazer um apelo vossa excelência que organize para tentar acabar com a burocracia e com o relato de todos os demais que estão convocados a gente tentar ajudar e fazer um avanço institucional de modo a ganharmos tempo e a população passar a aplaudir e o executivo passar a ter uma solução para os lujos. Eu sei que vossa excelência é muito capaz estudioso e competente nisso. Por isso, volta a fazer o apelo. O ajuste de conduta institucional vai fazer com esta empresa o investimento passar a acontecer e ela se reorganizar e se reinventar através da nova gestão do executivo. Perfeito. Não, estou à inteira disposição dessa CPI, desse parlamento e dos senhores deputados para fazer força nesse movimento. Conte com a gente. Sr. secretário, se não me permite só uma adenda em cima do que o vossa excelência colocou, tem uns valores aqui de uma pergunta que eu fiz no Bismarck então na ocasião do terceiro termo aditivo, o senhor reafirmou que foi pago agora pouco, são valores de 152 milhões e 490 mais um de 239 milhões exatamente. Foram pagos? Foram pagos aos Estados no áudio da crise fiscal para a nossa sociedade. Como otoga compensatória? Na verdade, exatamente, ativo sobre investimentos. É isso. Esse valor... Mas foram pagos agora, recente? Não, foram pagos na gestão anterior. Ele afirmou aqui que não foi pago? É. Bom, então, eu peço o prazo aí de dois dias para esclarecer o parlamento se foi ou não pago e quando foi. Quando foi, se foi, quando foi, quanto foi, eu emito até quarta-feira eu mando um ofício para essa CPI esclarecendo. Na verdade, esses valores são pelo subinvestimento, é isso? Exatamente. Não foram investidos. Exatamente. Aqui deveria refletir na tarifa, só que ao invés de refletir na tarifa o Estado... Preferiu receber os recursos. Exatamente. Só confirma para nós se foram pagos ou não foram pagos. Até quarta-feira, presidente. o ministro completou? Perfeitamente. Perfeitamente. O secretário é claro que o secretário... Se não estiver satisfeito, nada anda aqui. Olha só, é uma bondade de vossa excelência, depois de vossa excelência tirar a barba para ter o apoio do secretário de desenvolvimento em Nova Iguaçu, eu tiro o chapéu para vossa excelência, tá bom? Agora eu sou mais forte que cabe eleitoral. Com a palavra, deputado Rodrigo Amorim. Sr. Presidente, fica claro para mim que há necessidade de nós convidarmos mais uma vez a presidente da SEG-Rio. Não obstante os demais convites que já foram, inclusive, deliberados por essa comissão no sentido de convidar outros diretores e até do âmbito internacional da empresa, mas nós abrimos o trabalho com a exposição da presidente. Era tudo muito incipiente, muito preliminar. Nós avançamos, até, repito, para outras searas que não imaginávamos avançar. E percebo, ainda mais com a explanação, mais uma vez dizendo, elucidativa e pedagógica aqui do secretário, que nós precisamos novamente ter uma audiência aqui com a presidente justamente para deixar claro esses aspectos. A questão do subinvestimento, como se deu essa relação efetiva no governo anterior, qual a perspectiva da empresa para a concessão do futuro, se realmente ela está, a empresa, como vai tratar a questão dos postos, como vai tratar a questão dos altos clientes, dos altos consumidores. tem uma série de questões que não estão claras por parte da empresa e que agora a gente começou a desvendar graças ao brilhante trabalho dessa CPI e que necessariamente a gente precisa ouvi-la ainda para ter subsídios para os novos convites. Então, mais uma vez, agradecendo, parabenizando a condução dos trabalhos e agradecendo mais uma vez as palavras e a presença do nosso secretário Lucas Tristão. Ok, eu quero sugerir para os novos deputados, na próxima semana nós fazermos uma reunião deliberativa às 11 horas, a CPI tomou um tamanho, não é que nós não tivéssemos expectativas que tinha muita coisa para se esclarecer, mas eu sugiro e vou deliberar com a vossa excelência nesse momento, nós fazemos uma reunião na próxima semana, uma reunião com todos os membros da CPI para nós então podermos organizar daqui por diante, podemos discutir a necessidade ou não de prorrogação, uma série de outras questões dado o tamanho que a CPI está tomando é importante para nós. Então, uma questão administrativa para resolver, de taquigrafia, não só o deputado Rodrigo Barcelar, mas os demais relatores, no meu caso específico, que relato duas outras CPIs da crise fiscal e da Enio da Light, a dificuldade hoje de taquigrafia, não é culpa nem dos profissionais dessa casa, não, é que não se produz tanto material durante, aqui no parlamento, tem muitos anos que não se produz tanto material, e os técnicos da taquigrafia não conseguem, obviamente, tem prioridade no plenário, enfim, não conseguem dar velocidade para que os relatores possam fechar os seus relatórios. Então, só uma questão de ordem antes do V. da Excelência colocar essa aprovação, se for só uma reunião mais burocrática, de, não for... Em vez de fazer segunda? Não, não, pode ser segunda, só se a gente pudesse fazer mais tarde, porque aí dá para a gente vir na segunda-feira. Porque nós precisamos agora fazer uma reunião, ajudaria a gente, ou, fazer uma reunião de trabalho interna, para que tenhamos condição de debater cada tema desse e raciocinar. Eu acho até que deve ser na segunda, porque a gente já está, se for outro dia, a gente vai ter pouco tempo, não é? Isso. Mas, se pudesse na parte da tarde, aí ajuda a gente. Eu submeti aqui a V. Exª, nós fazemos essa reunião às 17 horas, todos concordam? Perfeito. Na próxima segunda, então, só para... É, que aí vocês que são do interior ou ter uma possibilidade de vir com mais tranquilidade. O pessoal da Roça agradece. Do belo interior do Rio de Janeiro. Vamos fazer às 17 horas da próxima segunda-feira, então, como vota o deputado Rodrigo Bacelá, favorável, como vota o deputado Jair Utencú, favorável, como vota o deputado Dionísio Lins, favorável, como vota o deputado Rodrigo Amorim, favorável, parecendo o termo Roça de forma muito carinhosa. tem muito carinho pelo interior do Estado do Rio de Janeiro. É o caminho da Roça, né? Sobretudo... Só o Chico que não te convida, né? Só o Chico, só o deputado Chico Machado que não nos convida. É, mas tirando isso... Chegou o momento de nós fazermos um balanço de todas essas informações. Existem, de verdade, questionamentos que não foram esclarecidos e vejam com bons olhos nós fazermos essa reunião. Usar aqui a presença do deputado elegante, parceiro, coadjuvante de caminhada do deputado Rodrigo Amorim, deputado do Quinoafó, seja bem-vindo. Quando não está um, está outro, com certeza, você pode observar lá que o secretário tem uma contribuição da OAB, por questões regimentais, elas não poderão utilizar a palavra, mas foram encaminhadas, quero fazer da pergunta da OAB a minha pergunta, obviamente, para dar legitimidade. Quanto à política de expansão do gás dos postos de gasolina, a concessionária que recebe as tarifas de forma adiantada e não investe desde 2017 na ligação de novos postos, está propondo uma política de coparticipação do interessado no investimento e fiança bancária, sem divisão do lucro. Isso aumenta os custos e burocratiza a expansão, em especial para os pequenos postos. O governo concorda com essa política? Esta política foi submetida ao crivo do governo? O governo anuiu com esta política? Então, na verdade, só para resumo, está tratando da ligação de GNV, basicamente. Existem mais regras. Eu só queria, antes do senhor responder, informar ao AB que, por força de um requerimento do deputado Dionísio Lins, essas exigências foram suspensas. E a companhia já enviou um ofício para esta CPI, suspendendo esse tipo de novo cadastro de exigências, até porque, segundo o ex-presidente da Genesa, não foi submetido à Genesa. e não dá para você mexer com essas regras sem ter passado pela Genesa. Então, fica, de qualquer forma, a pergunta para o governo, mas já existe por força de um requerimento do deputado Dionísio Lins, que foi aprovado por unanimidade dessa casa, que foi enviado a Nato Genoastro, já devolveu esse ofício, respondendo que esse tipo de cadastramento foi suspenso. Ok. Uma palavra para o secretário Lucas Tadistão. Presidente, toda política pública de expansão passa pelo poder concedente, por óbvio. Então, inclusive, a da cadeia do GNV. Nós, na verdade, ainda não, só que, claro, ainda não foi aprovado para a expansão do GNV, o que está suspenso é o cadastro dos novos postos, até porque esse cadastro era utilizado como especulação imobiliária. Não havia nenhum posto construído em determinado terreno, a pessoa ia lá fazer o requerimento de cadastro de instalação de GNV, era autorizado e aí vendia o terreno, ah, eu tenho instalação, eu estou autorizado a operar GNV. E aí, na verdade, o plano de expansão se tornou um plano de especulação imobiliária. Então, ajustes são necessários nesse projeto. Agora, o plano de co-participação, exceto pela questão da fiança bancária, que ainda não ficou claro para mim como é que é, é o melhor modelo. E, na verdade, ao invés de burocratizar, desburocratiza. Existe um projeto a ser lançado pelo Poder Executivo Estadual ainda a permitir que quem quiser que instale-se o GNV nos seus postos de combustível que possa construir os próprios lutos. Na verdade, se é um investimento privado, esse investimento privado deve analisar todos os custos do seu próprio investimento, analisar a demanda de mercado, analisar a oferta de gás naquela região, quantos postos de gás existem naquela região, para fazer valer, para viabilizar ou não a sua instalação de GNV. Agora, o sistema de co-participação, para mim, na minha opinião, desburocratiza o sistema ao invés de burocratizar, porque, ao invés de ter que pagar antecipadamente a SEG-SEG-Rio por anos a fim de contrato para que a SEG-SEG-Rio, para que a SEG-SEG-Faça a instalação do gasoduto, na verdade, o ente privado é que vai poder instalar os seus próprios gasodutos, inclusive, contando com a participação do governo do Estado na desapropriação de áreas em que for necessário esse procedimento e podendo fazer melhor a alocação do seu dinheiro. Ele vai poder contratar o financiamento que ele quiser para fazer essa obra, porque, na verdade, a SEG-SEG-Rio, ela recebe antecipadamente anos de contrato para poder viabilizar o investimento. Nesse modelo de co-participação, a entidade privada vai poder construir os seus próprios gasodutos, fazer melhor uso dos seus recursos financeiros, se ela tiver capital próprio vai investir capital próprio, se não tiver vai buscar no mercado financeiro, enfim, é um sistema de co-participação, eu sou particularmente favorável, mas, como ainda não há nada definido, ainda não é o momento de me posicionar institucionalmente sobre o tema. Mas fica aqui a minha contribuição. Ok. O governo respondeu, eu não posso deixar de salientar, que a maioria dos membros dessa CPI, acho que em larga escala, questiona muito esse tipo de co-participação. Porque a SEG, quando foi privatizada, isso foi colocado aqui para o deputado de Andrés Olincha, a SEG, quando foi, esse debate já houve aqui no âmbito da CPI, a SEG, quando foi privatizada, ela foi privatizada com obrigação da expansão do GNV em todo o Estado do Rio de Janeiro. Quando você começa a fazer co-participação, primeiro, você faz, quebra um princípio importante da economia, porque vai ter privilégio quem tem dinheiro. Segundo, você deixa de democratizar a destruição de gás. E terceiro, atinge de forma profunda aquelas pessoas que têm ali os seus postos ao longo da vida, nós podemos estar caminhando para um lado de concentrar a propriedade dos postos na mão de poucas pessoas. fertilização. Então, esse debate já foi feito aqui, eu estou só fazendo aqui um rápido resumo. Se eu puder, só fazer mais um esclarecimento, que, na verdade, acredito que não pela seguinte razão. Hoje, para fazer a instalação do gás, na verdade, o investidor, ele precisa dispor do dinheiro e remunerar a SEG para que a SEG faça essas obras. Na verdade, você corta o elo da corrente e é por isso que você desburocratiza ao invés de burocratizar. Só que você, além de ter que ter o dinheiro e pagar a SEG para que ela faça esse investimento, você ainda tem que depender da SEG para estudo de viabilidade até se ela vai autorizar ou não. Nessa nova modelagem de coparticipação, o posto de gasolina que tiver esse recurso para pagar a SEG para que ela faça o investimento, ele próprio vai fazer o investimento. O problema é obrigatoriedade. Não, mas... Esse é um debate com a participação. Esse é um debate com a SEG. Há um equívoco nisso, secretário. Isso é um debate com a SEG. Não tem que pagar a SEG coisa nenhuma. A SEG é que faz a preparação e coloca a tubulação e depois atende. O poder concedente lhe deu a concessão, ela tem que arcar com a obra. O que recebe o posto de gasolina não paga um tostão a SEG. Absolutamente. Ela só tem que comprar o equipamento. Ele só compra o equipamento do posto de gasolina. Agora, a SEG, o que quer fugir é desse investimento. E quer botar o ganha-ganha, mas nunca o sistema de compartilhação é título exclusivo. Então, é isso que eu queria dar uma organização e chamar os trabalhos à ordem. Eu só fiz aqui um resumo, como a senhora pode perceber, existe o ponto de vista da maioria dos deputados. A senhora já deu a opinião. Agora, é uma opinião. Então, somente. O presidente, agradecendo até o cavalote. Eu só fiz aqui um resumo que é minha obrigação como presidente trazer à baila o que está ocorrendo, qual é o sentimento que está tendo aqui. É importante ser dito, presidente, que até o cavalete a SEG que tem que colocar no posto de gasolina. De modo que esse investimento, que é cláusula contratual, ela tem que levar até o posto toda a instalação. E depois, aí sim, aí vai se pagar a demanda da tarifa do procedimento de atalimento. Agora, o que eles querem, que tentou e que chegou a relatar aqui é tentar fazer o ganha-ganha. Quer dizer, o sujeito quer ter o abastecimento do gás, ainda investir no material a ser aplicado? Absolutamente, isso é um equívoco. Mas acho que o secretário está se referindo à questão da exclusividade, né? Exatamente. Admitindo a hipótese da coparticipação, mas sem a exclusividade. Exatamente. O cerne da questão e que nós, eu diria, todos os deputados da SCPI são contrários é a forma que estava sendo conduzida pela empresa de exclusivamente coparticipação que, sem dúvida nenhuma, levaria, sim, a uma cartelização e a se manter no mercado na mão de poucos. Mas a hipótese, eu acho que o que o secretário se refere é a nossa complementação. Ok. Satisfeito, senhores deputados? Satisfeito. Eu queria agradecer ao secretário Lucas Tristão que esteve conosco e dizer que existe a possibilidade de nós convidar o senhor novamente para estar aqui à medida que a CPI está tomando uma direção. Como é um tema que, na verdade, não foi tratado com essa profundidade ao longo dos anos, não que os deputados que passaram por aqui não estivessem se dedicando a essa questão, não é isso, é porque é um ambiente da renovação, da outorga ou não, ou de nova licitação, esse ambiente toma conta do momento. O serviço, a qualidade do serviço também da Natos vem comprometendo em certas áreas, tem a questão da falta do investimento, que a discussão é de quem é a culpa, nós tivemos aqui um embate de quem era a culpa pelo baixo investimento. Então, isso tudo fez com que um momento propício para um debate tão profundo pudesse ser feito. Por isso que nós estamos sem a pressa que tem necessária, mas também com a possibilidade de termos as informações, nós queremos aprofundar a cada dia essas informações. Então, eu quero, não havendo mais questionamentos, agradecer a Boa Senhora e também já deixar informado que nós podemos ter necessidade de lhe convidar novamente. Deputado Quinoploca, alguma participação? Tranquilo? Está em paz segunda-feira? Está calmo? Está calmo? Está paisano? Está paisano? Está paisano? Está paisano? Vem aí do dia dos pais? Está certo. Agradecer a presença de todos os senhores, declaro encerrada nossa próxima reunião segunda-feira às 17h. Muito obrigado. Obrigado.